Bom dia pessoal, e aí beleza? Tudo na paz? Estou jogando na horta hoje aqui, correndo uns cachos de banana Madurando no pé já as bananas Vou cortar esses cachos aqui Essa aqui tem uma madura aqui Aquela ali já madurou pra caramba Madurando no pé Tem mais banana ainda aí Tá madura tudo junto, aí não vem se comer essas bananas aí Tem que repartir com o pessoal aí Aquele cacho lá também já tá Tá começando a pintar aquele cacho lá Dá pra ver lá É mesmo, tá começando a pintar Tem uma pintando lá já Um cachinho pequeno ali Mas já tá de vez também Já tem mais dois cachos aí É isso aí, falou pessoal Beleza?